Hoje vou mostrar-vos como faço um bolo úmido de chocolate em pouco tempo. Esta receita é muito fácil e saborosa. Começamos por derreter o chocolate em magnaria junto com a manteiga. Numa taça colocamos os ovos com açúcar e também o açúcar bomilhado. Misturamos e depois juntamos o chocolate já derretido com a manteiga. Por fim, peneiramos a farinha e envolvemos tudo muito bem. Colocamos numa forma untada e polvilhada de farinha. A minha é quadrada e tem 21 cm de largura. Vai ao forno pré-aquecido a 200 graus durante apenas 15 minutos. Depois de desligarmos o forno, deixamos repousar 5 minutos antes de retirarmos o bolo. Em consumido frio, podemos polvilhar com açúcar em pó. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto